Para manter cavalos em uma propriedade, é importante entender os tipos de ameaças que eles podem enfrentar de animais selvagens. Analisar isso vai ajudar a manter os animais seguros e garantir que eles tenham uma vida longa e saudável. Existem alguns predadores selvagens que podem matar cavalos, e eles variam de região para região. Os ursos são onívoros oportunistas que comem muitas plantas e pequenos animais, peixes e só realmente caçam grandes animais quando outros alimentos estão escassos, ou a presa é um alvo fácil. No entanto, em algumas regiões eles são conhecidos por serem predadores vorazes. Existem inúmeros relatos de ursos pretos e pardos a animais domésticos como os cavalos. Quando o urso ataca um cavalo, ele precisará pegá-lo de surpresa se quiser conseguir ter chance de capturá-lo. Se o cavalo perceber a presença do urso se aproximando, ele vai fugir correndo, e o urso não vai conseguir pegá-lo. E mesmo se o urso conseguir agarrar um cavalo adulto, dificilmente ele vai conseguir segurá-lo, já que o cavalo é bem forte. No entanto, se for um cavalo jovem ou filhote, ele terá grande chance de virar refeição do urso. Isso já foi registrado algumas vezes, principalmente na América do Norte. Se o urso for pequeno, o cavalo não vai ter medo e pode acabar indo ao seu encontro. E o urso pode ficar com medo e acabar fugindo. E o urso pode ficar com medo e acabar com medo e acabar com medo e acabar com medo e acabar com medo.